Fala meus queridos e minhas queridas, é o Estevam do NotSoccer na área para continuar a nossa sequência de guia da Premier League e agora é a vez do Everton, sim, o grandioso Everton campeão nove vezes do campeonato inglês da primeira divisão, que tem cinco FA Cups também na conta, continua sendo um dos top aí dos vencedores na Inglaterra, no que diz respeito à elite do futebol dos caras. O Everton é um time que tem uma trajetória que, para nós, para mim, pelo menos eu nasci na década de 90, em 93, para ser mais preciso, uma trajetória que parece que só vai decaindo. Isso pode ser verdade, sim, nesse recorte, principalmente se a gente considerar o século passado como o século em que o Everton se coloca como um dos maiores clubes da Inglaterra. De fato, isso aqui é um gigante em inglês, queira você ou não, ou também, queira eu ou não, se eu quiser ser clubista aqui e falar que não tem comparação a história do Everton com o Liverpool, isso não é verdade, isso tem comparação. Talvez hoje não mais, mas teve durante muito tempo e houve também uma época em que o Everton não tinha comparação, porque era maior do que o rival, em termos de conquistas e de tradição. O Everton, inclusive, também é um clube que, até para nós que torcemos para o Liverpool, a gente deve agradecer a existência do Everton, porque são clubes rivais locais, porém rivais irmãos. Um nasce do outro, o Everton, inclusive, é um clube que, desde que algumas tragédias muito conhecidas que assolaram a história do Liverpool, que envolve, inclusive, infelizmente, morte de pessoas em partidas de futebol cujas regras de logística não foram seguidas da maneira que deveriam e isso ocasionou a morte de muita gente. O Everton sempre apoiou o Liverpool, inclusive na época em que a Thatcher, que o diabo a tenha, colocava a culpa dos desastres na torcida e chamava a galera de, pô, esses bêbados ficam indo aí para os estádios fazer baderna e daí acontece um desastre e a culpa é de quem? A culpa é da polícia? É do governo? Não. A culpa são dos bebuns de Liverpool, no caso, os que vestem vermelho. Nesse episódio que eu acabei de citar, o Everton e a sua torcida sempre apanharam o Liverpool, inclusive é comum, se você pesquisar no YouTube, as manifestações de apoio e também as manifestações conjuntas que os dois clubes fazem, seja aquela foto famosa de uma criancinha com o uniforme do Liverpool e outra com o uniforme do Everton, formando o número 96, que hoje foi atualizado, infelizmente, para 97 do número de torcedores que faleceram na tragédia de Hillsborough. Esse começo é um começo que eu acho que eu deveria fazer, também como torcedor do Liverpool e não apenas como neutro aqui do canal, para dar o devido respeito ao tamanho que o Everton tem na história do futebol na Inglaterra. Isso daqui é um clube que não deveria ter passado pelas coisas que eles passaram nas últimas temporadas. E aí, para chegar nessas últimas temporadas, a gente tem que citar a situação atual deles de bastidores, que é a de um clube que busca a venda. O dono, o Farhad Mochiri, quer vender o Everton. Num momento que eu acho que o melhor que pode acontecer parece, de fato, ser essa venda. A gestão do Farhad Mochiri foi uma gestão que colocou os Toffees num período de muita dúvida, não só com relação ao futebol jogado, se fosse só isso, estava ótimo, mas também financeiras, a ponto do clube tomar na temporada passada oito pontos deduzidos na tabela pela Premier League. Isso por causa de quebras nas regras financeiras de sustentabilidade e lucro da Premier League. E poderia ser dez, inclusive, né? Mas teve um apelo aceito do Everton e daí esses eventuais dez pontos viraram oito. E o Everton não consegue, inclusive, a venda do clube, perdão, o Farhad Mochiri não consegue a venda do clube para 777 Partners, que no caso, vocês conhecem aqui algumas notícias do que tem acontecido com essa empresa, no caso do Vasco da Gama. E a empresa, inclusive, nem pode controlar o Vasco da maneira que era para as coisas terem acontecido, por causa de problemas que eles têm, entre vários problemas, problemas, inclusive na justiça. E no caso do Everton, eles foram impedidos pela Premier League de comprar 94% do clube, né? E, como eu disse agora há pouco, eles estão enrolados na justiça até o talo. E o Everton procurou outras alternativas para vender o clube. Eu falo o Everton por puro costume, né? O Farhad Mochiri, o dono atual deles, que é quem colocou o Everton nessa situação, é a personificação do desastre dos últimos anos, de gastos desenfreados. Lembra daquela temporada que eles contrataram uma galera, inclusive tinha o Carlo Ancelotti, que é uma temporada em que o Everton chega. Isso não faz muito tempo, tá, gente? Isso faz aqui quatro anos, a temporada em que o Everton chega no Natal como vice-líder da Premier League. É o Everton que tinha Rames Rodrigues, que tinha, como eu disse, o Ancelotti no comando, mais uma série de jogadores que pareciam, que pareciam estar atuando por um time abaixo do que eles, que você imaginaria que eles atuariam, né? E, no caso, o Everton procura, então, após o desfecho negativo, né? Após o impedimento da Premier League, da compra pela 777, eles procuram o Friedkin Group, que também deu para trás, né? São os donos da Roma, esses caras. Eles recuaram por causa do débito que o Everton tem ainda a pagar com a 777. Como assim, Estevão? Que débito é esse? Já que você falou que esses caras não puderam se tornar donos do clube. Eles investiram no Everton a parte das negociações para comprar o clube, tá? Então, o que hoje acontece na construção do estádio dos Toffees, que é um estádio super moderno que eles estão fazendo. E lindo, eu sugiro que você clique no YouTube e coloque aí para ver as imagens do estádio deles. É caríssimo e teve um papel importante de financiamento da 777 para a conclusão do estádio. Juntando toda essa história de impedimento da compra por uma empresa, de um grupo, né? Na verdade, recuda do Friedkin Group, que é dono da Roma, por conta dos débitos que o Everton contraiu perante a 777. E também tem outras partes interessadas, como, por exemplo, o John Texter, né? Da Eagle, que é o grupo dele, que tem interesse também em, talvez, vender a parte que ele tem no Crystal Palace para adquirir ações do Everton. Então, interesse tem. Mas todo esse resumo, ele não ajuda o Everton no campo, principalmente porque se eles tivessem nas últimas temporadas caído e eles tiveram performances dignas de terem sido rebaixados, o Everton teria se colocado numa enrascada que talvez fosse sem precedentes e talvez não tivesse como remediar ou fosse muito difícil de ser remediado. Ainda bem que o Everton, para a história do clube e para o período atual, tem a imagem que tem e construiu a tradição que tem. Porque seria dramaticamente alarmante se esses caras... Alarmante não, né? Seria o fim do mundo. Vamos ser direto aqui. Seria o fim do mundo se o Everton caísse nessas últimas temporadas com os problemas que eles têm de fair play financeiro e, ao mesmo tempo, com um estádio novo, tão moderno e tão caro, sendo lançado. Porque esses caras teriam que ter o baque financeiro, né? Da discrepância, de arrecadação que você tem por jogar na Premier League e depois cair para a Championship. se não fosse a temporada 23-24, eu teria um certo receio sobre as capacidades deles de subirem. Eu sei que isso é um absurdo. Eu acho, inclusive, que a chance maior seria de voltar. Mas, cara, não era lá essas coisas. Não era um time que cai e você fala, com certeza isso daqui vai voltar. Não era o caso, tá? Posso estar muito enganado. Posso também... Minha memória talvez está um pouco enviesada negativamente com os caras. Mas fato é que a temporada 23-24 para eles, ela foi muito importante com o Shandai, porque os caras jogaram bola para conseguir permanecer na Premier League, mesmo com a dedução. Se você adiciona oito pontos na tabela do Everton na temporada passada, isso coloca eles ali por volta de, acho que décima primeira, décima segunda colocação. O Everton terminou a temporada com 40 pontos e poderia ter pegado então 48, não fossem essas reduções, e isso colocaria eles com a mesma pontuação do Brighton e do Bornemouth. Lembrando que isso aqui é uma temporada histórica pro Bornemouth, né? A melhor posição deles na tabela da elite inglesa na história. Eles estariam à frente do Fulham e do Overhampton, mas no caso, na realidade, com a dedução dos pontos, eles ficaram em 15º lugar, numa distância, ainda assim, de 14 pontos à frente do Luton, que é o time que caiu, que tinha mais pontos. Então eles ficaram folgados até, né? A discussão aqui sobre se eles poderiam cair ou não na temporada, ela aconteceu mais por conta da dedução do que por conta das performances dos caras ao longo da temporada. As performances aqui, elas foram até sólidas dentro do que a gente esperava que podia ser. E olha que nós aqui no canal, nós não somos do perfil que acha que estilos de futebol são errados. Como, por exemplo, muita gente acha do Shandai, né? Eu sei que estilos, eles têm a preferência inclusive ajustada perante o que os clubes querem fazer. E no caso do Everton, eu acho que fez sentido esse movimento de sair de uma ambição de jogar um futebol mais pra frente, eu vou dizer, né? Que eu imagino que seja o que eles pensaram quando apontaram o Lampard, um péssimo apontamento, inclusive, né? O Lampard que, como técnico, assim como o Gerrard, os caras são craques históricos, lendas do esporte, mas como treinadores, esses caras, pelo menos na Inglaterra, não tiveram um currículo com tantas conquistas, assim, eu digo não de taças necessariamente, mas de futebol e de desenvolvimento de talentos e de estruturação de alguma identidade na equipe que eles dirigiram. e daí você aponta o Lampard, o clube quase cai, e você depois opta pelo Shandai. E aqui eu chego no ponto que eu estava querendo resgatar, que é a importância do clube de pegar uma identidade tática que parece rústica e covarde pra muita gente, né? Isso não é o caso de nós aqui do canal. A gente considera isso uma abordagem tática, sim, mais defensiva, sim, dá pra chamar de reativa, não é um time que vai tentar controlar o jogo, editar as ações da partida, porém, é uma identidade mais simples de ser assimilada por um grupo de atletas, né? É mais fácil do cara entender que se ele é lateral, ele tem que fazer tal movimento, tal movimento, tal movimento, em tal ocasião, em tal ocasião, em tal ocasião. E ele não ter que imaginar que ele vai se movimentar por dentro, porque daí, de repente, o zagueiro vai conseguir cobrir as suas costas, e nisso, quando a gente estiver atacando, os nossos laterais vão mudar de posicionamento, porque os meias vão partir pra outro lugar, que a gente vai começando a falar um monte de coisa, e você tá assim, cara, calma lá, nós estamos no 17º, nós somos uma porcaria nesse momento. Complica, né? E aí você tenta fazer esse tipo de assimilação mais sofisticada, que seriam de outros técnicos. Eu não acho que isso ajuda, cara, um time nesse momento aqui. Eles não têm material humano pra ficar brincando de ser o Brighton, sabe? E pra chegar lá, no ponto deles poderem ser um time igual o Brighton, que inclusive tem menos folha salarial do que eles, a gente tá falando aqui do Everton, que é um clube que hoje tem uma folha salarial que é o... Deixa eu ver qual é o lugar aqui deles, tô contando aqui, os clubes... É a 11ª maior folha salarial da Premier League. Então, eles estão atrás dos clubes do Big Six, mas Aston Villa, Newcastle, West Ham e Crystal Palace. Eles estão com três times aqui de distância do que é o Brighton. E também estão com seis times de distância pro que é a folha salarial do Brentford. O Brentford é bem mais seguro do que o Everton. Mas, na última temporada, o Everton teve mais bons jogos do que o Brentford, que tava esfacelado por lesões também, tá? Então, até agora aqui, eu fiz um grande apanhado de uma situação que é muito delicada pra um clube que é muito importante pro campeonato. Sempre foi. Mas, nas últimas três temporadas, a narrativa deles, infelizmente, tem sido uma narrativa de evitar o rebaixamento. E agora, parece que eles acertaram que é no momento em que eles estão com um técnico que você poderia olhar no apontamento dele há um tempo atrás e falar, puta, agora vai cair, sabe? Se você fosse preconceituoso. O Shandai é um grande técnico dentro do cenário inglês. Ele é um treinador de uma visão mais pragmática do jogo, um grande montador, um construtor de defesas sólidas pra defender a própria área. O time do Everton, em vez de 3x24, com a zaga formada pelo Tarkovski e pelo Brantweig, foi um dos times que tinha a defesa mais difícil de ser penetrada no campeonato. Foi uma grande temporada, inclusive, dessa dupla de zaga. E o Everton, mesmo com peças que você talvez julgaria dignas de cair pra segunda divisão, eles conseguiram tranquilamente contornar essa dedução de oito pontos. O que a gente espera aqui pra eles, então, nessa próxima temporada, é que um time muito parecido com o de 23x24 possa, com poucas adições e pontuais adições, abraçar de vez essa identidade. A identidade de, talvez, não sei se esse é o plano do Shandai, jogar ainda num 4x4x11, mas poder confiar mais em peças que geralmente dão problemas pra eles por conta de ausência, seja por causa de lesão ou suspensão e tal. Aqui a ideia seria dos caras buscarem ainda uma posição, talvez, tentar uma metade de cima da tabela, mas eu acho que não dá pra gente pegar muito pesado nessa projeção caso eles não consigam fazer isso. Tudo é uma tempestade, exceto o que tem a ver diretamente com o trabalho do Shandai. tem sido assim no Everton infelizmente. E aqui a escalação que a gente pode montar pra essa temporada ela é a escalação base da temporada passada, nessa formação que eu falei de 4x4x11, só que com alguns jogadores que eu tenho certeza de que vão conseguir entrar nesse time em algum momento justamente pelas lesões que eu falei que são frequentes com algumas peças importantes do time. O pick for no gol deve ser o goleiro obviamente, isso é inquestionável. Na lateral direita pode ser o Nathan Patterson mas também eles ainda tem o Coleman líder do elenco capitão jogador importantíssimo mas que já está ali com 30 e tantos anos. É o caso também do Ashley Young que ainda está no time, certo? O interminável Ashley Young cujo nome também é um pouco contraditório, hoje um dia ele já foi Young mas agora não é mais. E na lateral esquerda o Mikolenko o Young pode entrar aqui para substituir o ucraniano o ucraniano que fez uma boa temporada no campeonato passado eu achava que ele era um jogador pior do que ele é quando ele chegou e quando eu vi as primeiras partidas dele na temporada retrasada mas a temporada passada foi um jogador diferente eu achei que o Mikolenko pode ser sim uma boa peça aqui para jogar como titular Tarkovski na zaga junto com o Brunchweight a venda do Amadou Ananá ajudou o Everton a ter uma probabilidade maior de manter o Brunchweight na zaga jogador muito desejado também não preciso nem falar a qualidade dele é inquestionável um zagueiro alto um zagueiro móvel ao mesmo tempo não estou falando que ele é o Van Deven que ele corre a 50 por hora mas ele é um jogador bastante antenado que tem um deslocamento que não faz dele um poste fácil de ser driblado é lógico que se você colocar ele contra o Cole Palmer vai estar de sacanagem aí também o Cole Palmer vai dar caminha tem quem for não tem limites para a canetagem daquele moleque e o Brunchweight foi a vítima dele naquele jogo aquela goleada do Chelsea para cima do Everton sem dúvida nenhuma uma das piores se não a pior exibição do time do Everton no campeonato mas isso não foi a regra isso foi uma exceção o Tarkovski foi um grande parceiro dele isso é a linha defensiva deles com o Peterson o Tarkovski o Brunchweight e o Mikolenko dentro claro da minha imaginação a gente considera a minutagem e também o que eu acho que o Shandash faria Jack Harrison foi comprado em definitivo ele pode fazer nessa linha de quatro do meio campo o lado direito do outro lado do White McNeil são duas peças bastante competentes e muito diferentes o Jack Harrison um jogador mais habilidoso um jogador de maior explosão e o McNeil um jogador mais trabalhador e entre eles você tem o Gunna Geier e o Garner que também são jogadores que foram muito presentes na temporada passada aqui é possível que o Tim Iruegbunan que chegou do Vila ganhe alguns minutos já que você não vai conseguir jogar a temporada toda com esses jogadores pode ser que o Iruegbunan impressione e talvez até pegue uma vaga dessa do meio campo se eu fosse chutar eu não vou chutar eu não sei o que o Shandash vai fazer eu não vou brincar de fazer isso mas além disso também para a zaga eu me esqueci de citar o Jake O'Brien que é um jogador que eles contrataram eu preciso lembrar aqui de quem mas eu não conheço o O'Brien cadê as compras deles aqui Jake O'Brien 23 anos eles contrataram ele do Lyon é um irlandês foi 20 milhões de euros então eu imagino que o O'Brien participe de bastante jogos do Everton estou vendo aqui que ele é um zagueiro também alto destro formado pelo Crystal Palace passou pelo Swindon e aí ele estava jogando no Lyon o Palace vendeu ele em 23, 24 começo da temporada passada por um milhão de euros beleza pessoal que conhece Ligue 1 então se quiser já manda aqui o comentário para a gente peço humildemente para que vocês nos ensinem o que acontece nas outras ligas porque a gente não tem tempo de acompanhar e é sempre interessante conhecer quem são esses caras que chegam Jasper Lindstrom também chegou no Everton o Lindstrom veio do Napoli é um empréstimo na verdade isso daqui um meio ofensivo segundo o Transfer Market está me contando e o Willemann Indie Aie o Indie Aie pelo que eu li dele no acho que era no The Athletic que eu li o Indie Aie pode ser uma peça que tanto joga no lugar do Calvert-Lewin quanto também ele veio do Marsella por 18 bilhões de euros como também pode ser uma peça que substitui o Ducurri no 4-4-1-1 do Everton da temporada passada quem jogava majoritariamente era o Ducurri atrás do centroavante que era o Dominique Calvert-Lewin então o Indie Aie segundo o que eu li do The Athletic pode fazer as duas posições seria um jogador de talvez uma espécie de Ducurri mais técnico eu estou fazendo um resumo muito porco aqui de um jogador que eu não conheço tá gente então provavelmente eu vou falar groselha aqui pra vocês não confiem em mim em jogadores que são de fora da Premier League e a opção titular pro momento na centroavância do Everton do Shandai pode ser o Dominique Calvert-Lewin o problema do Calvert-Lewin é que ele temporada após temporada dá uma impressão pra nós de que o tempo dele já foi é uma pena porque esse cara era um ótimo centroavante do campeonato um dos jogadores mais legais que eu já vi assim de cabeceio sabe bola aérea dele era muito boa muito boa e as lesões acho que foram tirando o ímpeto físico do cara e hoje ele vira uma peça que eu fico até sabe torço um pouco o nariz assim como neutro quando eu vou assistir a jogos dos caras como eu falei então das saídas também né que teve a saída mais significativa do clube que foi a do Amadou Naná pro Aston Villa o Ben Godfrey também saiu o Godfrey se eu não me engano ele foi pra Atalanta deixa eu só confirmar aqui isso ele foi pra Atalanta por 2 milhões de euros o Luis Dobbin ponta né jovem também foi pro Aston Villa e aí claro né tem jogadores aqui que uma hora ou outra já ia sair mesmo que no caso era o Andy Lonergan que ninguém deve conhecer porque é um terceiro goleiro que foi terceiro goleiro do Liverpool inclusive também nos últimos anos do Everton também e saídas finalmente do André Gomes que acabou o contrato e do Dele Alli eu nem vou comentar tipo nem vou comentar é difícil cara são jogadores ainda mais por um time desse que foi por uma via tá eu vou comentar assim ainda mais por um time desse que foi por essa via de jogar um futebol mais físico mais defensivo e mais cirúrgico vamos dizer assim o André Gomes e o Dele Alli são jogadores de pouquíssima fisicalidade e ao mesmo tempo não é como se quando eles estivessem em campo eles contribuíssem sabe como é o caso por exemplo vou citar um jogador que me via na cabeça sei lá o Ganso o Ganso é um jogador que claramente ele contribui e compensa a depender de como o seu time joga a falta de disputas de intensidade dele para correr para ajudar a marcar o Ganso é um jogador genial com a bola no pé agora o André Gomes se o Dele Alli não são mas não se um dia foram e o Dele Alli já foi o André Gomes se um dia foi e a gente está falando de jogadores de 30 e 28 anos então tem detalhes aqui importantes também com relação ao recrutamento que esses caras fizeram nos últimos anos tudo isso que eu estou falando se soma e o resultado é o Everton numa situação que para não terminar o vídeo de uma maneira mais melancólica o Everton numa situação que já foi pior nos últimos anos mas ainda é bem ruim ainda essa indefinição de bastidores sobre a venda do clube por parte do Firehound Mochila atrapalha e o clube vai ter que se virar porque deve muito dinheiro para 777 tem esses problemas que a gente falou agora do Fairplay Financeiro mas a gente espera estou falando sério não falo isso aqui de querer sei lá fingir que eu sou paz e amor demais não é mais porque eu torço por Liverpool caramba mas eu não ia achar legal se esses caras caíssem desse jeito não como torcedor agora não é como o Neutro como torcedor do Liverpool como rival dos caras cara cair porque o dono dos caras é um várzea me dá um pouco de revolta sabe porque eu fiquei imaginando se fosse o seu time o meu sabe o time não caiu porque ele é uma porcaria jogando bola ah ele vai cair porque você conquistou tantos pontos mas deduziu oito ali de você porra não ainda mais um time desses eu gosto de futebol cara então a história do futebol é uma coisa que eu considero importante esses caras tem um grande papel aqui vamos ver o que acontece nessa temporada mas eu acho que é uma janela cirúrgica do Everton e eles tem recursos e técnico e jogadores comprometidos no elenco que provaram isso em 23 e 24 e podem repetir a dose pegando aqui eu imagino sei lá décimo terceiro lugar décimo segundo se tudo ajudar o físico dos caras ajudar se tiver pouca lesão se não acontecer mais redução esses caras talvez até poderiam sei lá surpreender a gente aparecer ali em décimo lugar quem sabe se for pra cair que seja sabe com merecimento eu olhar e falar nossa joga muito mal cai não do jeito que tem quase acontecido nas últimas temporadas eu peço pra você se tiver gostado desse resumindo o contexto atual deles clicar no botão de like se inscreve no canal aqui eu volto já já pra falar de outra equipe que é porque a gente tem que continuar rápido aqui o guia já tá chegando a Premier League e abraços beijos tchau tchau eu adoro todos e todas vocês tchau tchau